Depois do primeiro passo não tem como mais voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Lembra quem luta por você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Briguei, se matei, não briguei, se matei Rimas em 3, 2, 1 Minha carreira tô pronto pra continuar Depois do primeiro passo não tem como voltar E é por isso que eu vou seguir na minha trilha E pela minha família eu nunca vou tropeçar Entende? Por que que eu não tô sozinho? Porque eu saí voando do meu ninho Então se eu aprendi a voar sozinho Eu sei também derrubar as pedras do meu caminho Quando eu tô construindo o meu castelo E por isso meu castelo eu não detecto Porque a minha casa é a rua Eu não sou egoísta, sei bem que essa casa pode ser também sua Não tem problema, essa é a moradia O rap pra quem vive no dia a dia Ou seja, esse é o contexto que estamos vivendo O que interessa é se você tá aprendendo ou não Isso é conhecimento Por isso que eu já vou te explicar Conhecimento tem que repassar Não seja egoísta pra você se guardar Direito de resposta, Nicole Você veio falar pra mim que a casa é sua, meu parceiro Não, isso nessa casa é a casa de quem vai cair primeiro Até porque na base eu sou verdadeira Bem-vindo ao hip-hop, esse é o país da sujeira Aonde você vai encontrar vários aliados Aonde você vai se inspirar em antepassado Aonde você vai fazer tudo o que você quer Não vai chegar a lugar nenhum e ainda vai ser tirado Ae, então por isso que eu tô me provando Todo ódio que eu tenho aqui dentro eu vou falando Sabe por que, meu mano, eu faço a rima sem pudor Conhecimento é salvação, mas a vida não é só amor Ae, então eu vou passar pra frente Você sabe que na base nós nunca se rende Eu sei que entretenimento é a prova do argumento O treinamento pra você vier no que cê tem na frente Então, tira a lupa e olha a sua visão Olha como que o mundo é liberdade de expressão E cada pessoa tem a sua moradia E cada maloqueiro é um universo em expansão E a maldade vem do homem que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 Fair. 을 ganho de ver a vida com as mãos Porque eu sei que isso aí é contradição Do que você falou Do seu caminho você não se perdeu Mas o seu ponto de visão você não viu Por isso eu to com óculos na cara Porque olhando a estrada aqui nós repara Entende? Hund. Oculos não vou tirar Porque você não é merecedora de ver meu olhar Entende? Uо! Vai ficar sozinha Vai perder no nino Vai perder na linha Eu não sou fracassado Eu não vim aqui pra perder E até a última rima eu tô disposto a vencer! Ooooooo! Terceiro! 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 Tem água na mochila. Jurados em 3, 2, 1... Terceiro round... Onde é que caralho, vai só aqui... Terceiro round na casa, eu deixo, mas só se girar na mão... Levanta a mão aí, tá mano, pra alcançar o topo da árvore, tá ligado? Levanta a mão! E a vibe de nacional só depende de você, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer! E BH vai conhecer o nível de SP, vai matar ou vai morrer! E com certeza vai conhecer o nível do Maia G, é por isso só vida por um tris, tá ligado? Que o verso eu fiz, posso representar um estado, quanto mais representa um país! Eu tô representando meu país, por isso que agora é a cicatriz! Você fala que conhece o Maia G, diz que o país é você que diz! E... Cê tá ligado, parceiro, por isso que agora eu já vou no free! País inteiro vem o Maia G, viu? Apoiando a Nicole MC! Então se tá gravando, cê tá reparando a minha cara, cê pode reparar! Com certeza alguns não conhecem, quem não conhece já ouviu falar! Tá entendendo? Essa pressa de quem tá escrevendo uma história? Enquanto cê contando lorosa, pra mim não passa de uma idiota! Eu, um idiota é você, cê tá ligado que cê não compete! Não esquece que aqui é a favelinha, quem não me conhece tá sem internet! Oh! Tá entendendo? Oh! Tá entendendo? Oh Google Wee vem na busca! Quem não te conhece tá sem internet, eu sou atapada! Então rima sem conexão, seu cabo tá fora da tomada! Oh! Assim, ó... Tá fora da tomada, tô fazendo trap e não rock! Então não vai com o dedo na tomada que acerta o seu choque! Então acerta meu choque, cê tá ligado pra mim ser o Husky? A minha tomada tava até fora, mas eu tento fazer o Elon Musk! Cê tá ligado meu parceiro, por isso que agora vou te explicar! O meu dom não é que eu aprendi, ele já veio no DNA! Aprendeu no DNA, mas agora eu vou puxar seu tapete! Mais difícil que você criar uma rima nova, ele criar um foguete! Ele já inventou, e você tá aí moscando! Como eu disse, você repete, cê é internet desconectando! Ele já criou até o foguete, mas cê tá ligado que eu já sei qual é! Só que maloqueiro anda pra frente, não é comédia que só anda de ré! Cê tá ligado, parceiro, por isso que a verdade é nu e crua! Só ela, mas que vou criar o meu foguete, duas vezes pra lua! NOLAVEL! 3 Letras, R, O, P! Faz barulho para esse terceiro, Alder! Vamos lá de quem começou para quem termina, muito barulho para quem gostou da cima de Maya Ge! Diferentemente. Barulho para cima de Nicole! Filhatos em 3, 2, 1! Nicole para a próxima! Muito barulho pro Maia Zé, família!